Fala rapaziada, beleza? Pedro Raveli na área Falar aqui da Pré-jogo de manhã Do Corinthians e Fortaleza Na verdade Fortaleza e Corinthians, né? É o jogo de volta E Claro, honestamente Como falei no vídeo anterior No jogo contra o São Paulo A confiança não está lá Essas coisas não Mas vamos ver, né? Vamos ver o que o Mano Menezes consegue fazer diferente aí nesse time Ver se ele consegue dar um pouquinho da cara dele Já nesses poucos dias de treino, né? Já viu uma leve melhora ali no Jogo passado E vamos ver o que ele é capaz de fazer nesse jogo aqui Novamente eu falo Eu acredito que o Fortaleza é o favorito Não, grande favorito Mas ele tem o favoritismo, está jogando em casa Está jogando com a sua torcida A pressão é toda do Corinthians, né? Afinal é um clube de maior expressão O clube que É Tomado Tem que ser Títulos O Fortaleza vem Vem leve E eu acho que a responsabilidade é toda do Coringão Pode ser ruim Pode ser ruim Do outro lado Do outro lado O Coringão sempre surpreende, né? Um Ali, ó Ele fio de esperança Nunca morre, né? É o possível time Deixa eu pegar a minha cola aqui Cássio, Fagner, Gil Lucas Veríssimo, Fábio Santos Na zaga Moscardo, Maicon, Renato Augusto no meio Matias Rojas Wesley e Yuri Alberto Esse é o provável time O time que Fez o treinamento hoje ali Com o comando do Mano Menezes E Eu acredito que não devemos ter muitas surpresas na escalação, não Pelo que eu vi a respeito O Mano fez um trabalho tático Hoje, né? Focando ali em bolas paradas E alguns posicionamentos E também teve o treino para as penalidades máximas É uma chance real de acontecer Acho que vai ser um jogo lá Bem truncado Eu acho que ninguém vai se expor muito A tendência Independente de quem leve ali Eu acho que é um placar magro 1x0, 2x1 Alguma coisa do gênero Até mesmo um empate Vamos ver o que vai sair desse confronto Lembrando que nenhum dos dois times Já foi campeão da Sul-Americana Então seria um título novo ali Para ambos os times Tanto para o Fortaleza Quanto para o Corinthians E é o último campeonato ali Que o Corinthians ainda não ganhou Então Tem uma importância Está vencendo, né? A Sul-Americana É para completar ali A prateleira de troféus ali Um aspecto que eu acho importante ressaltar Eu acredito que o Corinthians Não vai entrar com uma postura Tão defensiva no jogo de amanhã Eu acredito que Por Uma ideia do Mano Menezes O Corinthians vai tentar Pressionar também O Fortaleza Principalmente no campo adversário Foi um pouco do que a gente viu ali No Partido contra o São Paulo Não é do perfil do Mano Ser só retranqueiro Jogar de forma só reativa Ele também gosta de Uma postura um pouco mais ofensiva E por isso eu acho que A gente pode ter essa mudança De comportamento no jogo de amanhã Inclusive eu espero Por isso Pelo que Pude acompanhar no dia de hoje Matias Rojas Treinou bem Sem dores Está 100% O jogo de amanhã Assim como o Renato Augusto Que parece que fez um baita De um treinamento Ele Desequilibrou o treinamento de hoje Pode ser ali As duas armas que o Corinthians Precisa Pro Jogo de amanhã E Rapaziada Eu acho que é isso Por enquanto É só Não temos Muitas mais informações Amanhã Dependendo Pode ser que pinte um Novo vídeo Um pouquinho antes do jogo Com alguma informação nova Algum bastidor É isso aí Rapaziada Torcer pro Coringão Tentar chegar a mais uma final Tentar salvar um pouquinho Desse ano Pífio Que a gente teve Sobre a gestão Do senhor William Monteiro Alves Na minha opinião Pelo menos Dos que ouvi Sem dúvida nenhuma É o pior presidente Da história do Corinthians Um abraço Até amanhã E boa sorte pra nós Valeu